Pessoal do canal tudo bem? Pessoal do canal, estou aqui nas margens do rio Tietê, em Osasco Nesse sentido aqui, é Barueri, Alphaville Eu vou tentar me aproximar do rio aqui, mostrar para vocês Olha os pezão de taioba aí, é muito difícil para chegar nesse rio Eu ia fazer o vídeo com o drone, mas naquele viaduto lá tem alguns usuários de droga E eu não vou me aproximar Aqui é sentido São Paulo, eu vou mostrar para vocês como é complicado E nessa região aqui pessoal, tem mais ou menos 8 metros de profundidade, é muito fundo Se inscreva no canal, por gentileza, você que ainda não é inscrito, deixa aquele like E compartilha o meu vídeo para estar me ajudando, tá bom? Por favor, galera, obrigado Olha só como é difícil de descer aqui Eu estou preparado para vir até aqui, não sou bobo Olha só, vacilou, caiu aqui dentro, já era Dá uma olhada Para vocês entenderem, sentido Alphaville, eu estou em Osasco O rio está preto para caramba, acho que está parado a água Dá 8 metros aqui, mais ou menos, ou mais de profundidade Aqui é sentido São Paulo Ali naquela grade ali, onde ficam os usuários de droga Vou tentar aproximar Ali, ali fica o usuário de droga Por isso que eu não vou levantar meu drone, tá bom? Olha lá, um passando, se aproximando Está vendo ali? Ali não é passarela não, não é passarela não, é ponto de usuário de droga, tá? Eu vou filmar por aqui Sentido São Paulo Sentido Barueri, né? Alphaville, tá bom, pessoal? Mais de 8 metros de profundidade aqui nessa região Se inscreva no canal, pessoal, para me ajudar aí, por favor Para estar me ajudando, tudo bem? Muito obrigado Depois eu vou fazer um vídeo com o drone para você Para ficar mais perfeito Mas é o que eu consegui fazer Porque tem usuário de droga ali naquela grade ali, olha Ali à direita, onde está passando o caminhão Você vai para o centro de Osasco, tudo bem? E reto aí no centro do vídeo aí É sentido Marginal Pinheiros Sentido Aeroporto de Guarulhos Desse outro lado aqui para vocês entenderem Barueri e Alphaville Esse eu estou calculando aqui, pela distância que eu estou vendo aqui Dá mais ou menos aí uns 80 metros de largura aqui nesse trecho Uns 80 a 100 metros Dá uns 100 metros aqui garantido Olha lá o passarinho passando a gaça, está vendo? Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus, tá galera?